E começou nesta segunda-feira a nona edição do Salão de Extensão na Universidade Fevalho. Durante todo o dia, acadêmicos apresentaram os resultados e as ações realizadas nos projetos comunitários e de extensão. O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, a Proacom, e tem como objetivo promover a divulgação, o intercâmbio e a socialização dos resultados oriundos das ações. As atividades ocorrem nos dois campos da Universidade e seguem até amanhã.